Olá, tudo bem? Eu me chamo Sasha Wichkowski, sou gerente de editais de fomento e arte e cultura da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Nessa videoaula, nós vamos apresentar para vocês os principais pontos dos editais do FAC, Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2023. Então, vocês vão ver que em 16 slides, nós vamos apresentar para vocês os pontos do edital, inscrição, impedimento, como se inscrever, objeto, recursos financeiros, só para você se nortear um pouquinho. A função dessa videoaula não é chegar nos anexos 1. O anexo 1 vai estar disponível nas lives que nós vamos fazer na primeira semana de abril, tá bom? Então, cada live vai ser ao vivo e vamos colocar as informações, tira dúvidas, perguntas sobre o anexo 1 de todos os editais. Acompanhe no Instagram da Secretaria, no site da Secretaria também, para saber que dia que vai ser a live do seu edital, beleza? Então, gente, é bem tranquilo essa videoaula aqui. Vocês vão perceber que eu vou falando, vocês vão vendo aqui no PowerPoint, né? Algumas informações pertinentes. Agora, é imprescindível vocês imprimirem o edital, ticar, né? Ler cada parte, ticar, falar o que você entendeu, qual que é a dúvida, né? Além dessa live. Claro que aqui nós vamos, ao máximo, tirar suas dúvidas ou colocar informação para você não ter que se preocupar ao inscrever seu projeto, ok? Mas é bem importante que você imprime o seu edital, né? Acompanhe também nossas lives ao vivo, anexo 1 e nessa videoaula. Vamos lá? Então, gente, olha só. No segundo slide aqui nosso, nós estamos apresentando para vocês os 16 editais do FAC. Vocês vão ver que tem editais de artesanato, audiovisual, artes visuais, literatura, dança, circo, teatro, hip hop, música, ponte de cultura, festivais de arte e cultura, né? Que é bem interessante esse edital. Ações formativas também voltou, né? Depois de muitos anos, ter esse edital no FAC. Patrimônio, material e material e museus. São 16 oportunidades que vocês podem escrever seu projeto. Olha, eu sou da dança, né? Eu posso me inscrever em algum outro edital? Claro, você pode me inscrever desde que o seu projeto ou sua área cultural contemple. Por exemplo, ação formativa, meu primeiro edital e o festivais e eventos culturais também, tá? Mas fica a seu cargo ver se encaixa o seu projeto ou a sua formação cultural, nesse caso, para cada edital, ok? Então, no nosso quarto slide, vocês vão ver que nós dividimos o objeto do edital, a quantidade de projetos, modalidades e valores e os prazos, tá? Por que é importante saber disso para você inscrever no projeto? Você acha, olha, eu estou fazendo um festival, mas por que eu tenho que saber sobre o objeto, o prazo e a quantidade? É essencial, gente. Você tem um festival na sua mão. É um exemplo aqui, tá? Mas você tem que saber se o seu festival vai se encaixar no objetivo do edital. Quer um exemplo? Eu estou aqui com o edital de fomentação formativa na minha mão, por exemplo. Aqui ele fala que o edital quer apoiar projetos culturais, de bolsa de formação, seminários, congressos, cursos de capacitação e qualificação e palestra. Então, aqui, o festival de arte, de teatro, de música não encaixa, porque a ideia, o objeto desse edital é congresso, seminário, curso de capacitação e qualificação. Tá bom? Então, vocês vão ver que o edital de festivais e eventos, lá está falando, o objeto do edital quer apoiar o recurso financeiro do Estado, projetos de festivais e eventos. Então, o objeto, ele vai somente te explicar o que o edital está solicitando de proposta cultural. Ok? Então, é bem importante saber. É bem simples, mas é muito importante você saber disso. Quantidade de projetos, modalidades e valores. Então, eu vou concorrer no edital de teatro, por exemplo. Como eu posso concorrer? Com o que eu posso concorrer? Então, lá na quantidade de projetos, vocês vão ver que está elencado para você ver o anexo 1. Esse anexo 1, lembra que eu falei que vão ter as lives ao vivo? Lá nós vamos explicar direitinho. Mas, de antemão, eu estou te falando o seguinte, que nesse item, você vai ver o anexo 1, o que vai estar explicado, quantos projetos vão ser contemplados com o valor que está destinado ao seu edital. Entendeu? Então, R$ 800 mil para teatro vão ser divididos em X modalidades, vão ser divididos em X valores. Entendeu? Então, vamos aguardar que lá na live vamos explicar isso, tá bom? É importante você saber, olha, eu vou poder fazer uma circulação de teatro? Pode. Onde eu vou ver isso? No anexo 1. Então, eu vou ver qual módulo que eu vou encaixar, né, circulação em Goiás e circulação na flora de Goiás. Entendeu? Então, por aí vai. Ok? Então, esse item é para isso, tá bom? E prazo, gente? É bem importante prazo, tá? Cuidado com isso. Nós temos no anexo 4 o cronograma, né? Desde 1º de março, os editais estão na praça, estão no site da Circunst do Mapa Goiano. Você já consegue também fazer um rascunho no seu projeto do Mapa Goiano. Mas, de 17 a 23 de abril, vão ser as inscrições no Mapa Goiano. Você faz o rascunho antes no mapa, mas você tem condição também de enviar entre 17 e 23 de abril, lá no Mapa Goiano, tá bom? Agora, acompanhe o nosso site, o nosso Instagram, porque você poderá ver se alguma data deste cronograma vai ser alterada. Então, por exemplo, aqui, se porventura for alterada alguma data, por exemplo, de inscrição, de recurso, de avaliação, nós somos obrigados a publicar isso no Diário Oficial e depois no nosso site. Então, você tem que acompanhar constantemente no site da Circunst do Mapa os nossos prazos, ok? No slide 5, vamos lá no slide 5, está condições de participação. Aqui no nosso digital, a condição de participação é o item 5, tá? Na página 2, vocês vão ver na página 2. Aqui vai falar como você vai participar, né? Então, vocês vão perceber o seguinte, né? Que você, primeiro, como eu posso participar do digital do FAC? Você tem que ter um cadastro no Mapa Goiano, né? Aqui no nosso slide está colocado, mapa goiano.cultura.gov.br Você tem que fazer o cadastro lá. Sachi, eu já tenho o cadastro de 2020, 2021, 22. Eu posso me inscrever? Pode, já tenho o cadastro lá, gente? Ok, você pode entrar na oportunidade do seu digital e fazer a sua inscrição. Lembre-se o quê? É bem importante você atualizar seus dados. Então, se você mudou de endereço, mudou de telefone, tem algum outro dado pessoal que modificou naquela época para hoje, é bem importante que você atualize. A secretaria precisa comunicar com você caso seja necessário após a proposta aprovada, ok? Então, é muito importante isso. Então, na condição de participação, eu vou falar sobre isso. Olha, tem que ter cadastro no Mapa Goiano, vocês já têm cadastro, atualize. E quem pode se inscrever? Todo mundo pode se inscrever? Não, porque menores de 18 anos não podem se inscrever. Então, maiores de 18 anos, pessoas físicas maiores de 18 anos, CNPJ, empresas culturais, ou que têm no seu cadastro, no seu pinário, atividade cultural, ou MEI também com atividade cultural, tá? Agora, a pessoa física, se tem 18 anos, o MEI e o CNPJ com atividade cultural, tem que ter dois anos de domicílio e residência em Goiás. Então, a pessoa física tem que morar em Goiás dois anos, e a empresa, o MEI, tem que ter no seu ato constitutivo de fundação, também dois anos em Goiás. A gente, é bem importante isso. Ah, mas por que tem isso? Porque na lei do FAC, isso obriga a gente colocar no nosso digital essa condição, ok? Até porque o recurso é do estado de Goiás para as pessoas que trabalham e vivem no estado de Goiás. Tá bom, gente? Então, fique bem tranquilo para contar isso, tá? Na condição de participação, você tem que se encaixar nesse item. Também, nesse item, você vai saber o que é o proponente, o que é uma proprietária ou proprietária intelectual, tá? Então, aqui você vai entender que o proponente nada mais é que é o responsável pela inscrição do projeto, essa execução e também prestar conta. Então, você vai se inscrever lá no mapa goiano, cadastrar seu nome e vai mandar uma proposta no seu nome, por exemplo. Então, você é o proponente. Agora, eu tenho um cadastro no mapa e mandei o projeto no nome para um outro proponente. Aí o nome é de uma outra pessoa, como lá proponente. Lá você escolhe proponente ou não proponente, tá bom? Então, você vai estudar direitinho. Então, o proponente nada mais é a pessoa responsável pela proposta perante a circuldade. E quem é a proprietária ou proprietária intelectual? É o dono da ideia. Lembra como eu tenho que ir a pouco um exemplo de festival? Então, festival de artes, exemplo, de Goiânia, um exemplo, tá? De Iruaçu, né? Festival de dança urbana. Aí tem um nomezinho lá que eu coloco. A ideia foi minha. Eu posso ter representação de uma outra pessoa, um cadastro? Pode. Mas quem é a ideia? Quem pensou tudo isso? Fui eu. Então, eu assino um papel falando que a propriedade intelectual da ideia é minha, tá bom? Agora, se você for o dono da ideia e também o proponente, ok, você é a mesma pessoa, certo? Agora, gente, slide 6. Impedimentos. Isso é bem importante também, tá? Entender. Por que nós estamos fazendo essa live aqui, essa videoaula de entendimento digital? Tem muitas pessoas que têm boas ideias, escrevem o projeto e enviam o projeto, mas não percebem que algum item digital está impedindo a pessoa de se inscrever. Então, é bem importante que no item 6, que é a terceira parte do digital, tem letras de A a letra K. Ali tem vários impedimentos, né? São impedimentos legais, né? Nós temos que colocar isso. Então, por exemplo, quem é membro do Conselho de Cultura, titular ou licenciado ou suplente, quem é servidor público estadual lotado aqui na CICULT, comissionado, efetivo, seletista, estagiário e também parênteses, linha reta colateral até terceiro grau dos membros do Conselho e servidores da CICULT também, tá? Isso é impedido de participar. Então, por exemplo, um servidor de uma outra agência da CICULT não pode participar do FAC, porque a CICULT que estava personalizando o recurso do FAC, ok? Por que o Conselho não pode participar? Porque o Conselho que avalie os projetos. Então, isso é a transparência que a CICULT coloca no digital, para todo mundo ficar sabendo quem não pode participar, quem trabalha aqui com a gente, ok? Outra maneira também de impedimento. Proprietário intelectual, por exemplo, ou a sua ideia que esteja na deplente. Lembra que eu falei da ideia do festival, né? Por exemplo, de arte de Goiânia. É um exemplo aqui, né? Então, vamos dizer que eu me inscrevi com a minha ideia no ano passado e não prestei conta. É um exemplo. Fiquei na deplente. Vou colocar a ideia do festival, que eu coloquei que é minha, que está na deplente no nome da outra pessoa. Não vai poder. Por quê? A outra pessoa está na deplente, mas a ideia não está. A proposta não está. Entendeu? Então, ou seja, isso também é perdimento, ok? Também, gente, olha só, né? Entidades culturais, ou entidades jurídicas, que têm a sua diretoria, servidores públicos, votados na CICULT e também no Conselho de Cultura, tá? Vamos dizer que o Conselho de Cultura é membro de uma diretoria, de uma entidade jurídica que vai participar. Ela também será impedida, ok? Se você tem alguma sentidão de débito positiva, Prefeitura, Estado ou União, INSS, também não pode participar do nosso sertão, ok? Tem que estar negativa para poder participar, tá? Você vai ver também aqui outros itens, por exemplo, INSS e FGTS, né? Que a conjunta agora também não pode participar. Então, é bem importante que você tenha ciência, leia com atenção se você não se encaixa. Se você encaixar em alguma dessas letras, você não pode participar da proposta com proposta no FAC, ok? Então, fique bem atento a esse item 6, impedimentos, que é o nosso, por coincidência, nosso slide 6 também, ok? Olha só, gente, slide 7, que é inscrição. Lembra que a gente comentou sobre condição de participação? Você tem que ser adulto em 18 anos de idade de pessoa física, que é o MEI, o CNPJ, encaixar em questão cultural, morar em dois anos? Ali é a condição de participação. Estou dentro daquela condição. Não tem impedimento, né? Eu tenho que ver isso tudo. Olha, não tem impedimento, eu tenho condição de participar. Agora eu vou me inscrever. E agora o que eu faço? Está chegando a me inscrever, né? Nosso slide 7 informa, olha só. Você tem uma boa ideia, se encaixa em tudo isso e quer participar. Ótimo. Então, é só você imprimir, volta a falar, editar, o anexo 1, o cronograma, ler direitinho, ver as nossas lives ao vivo, ver essa videoaula, saber de tudo. A partir disso, você vai entrar no mapa goiano, né? Já está o site aqui no slide, no segundo slide. Você vai entrar no mapa goiano e fazer o seu cadastro. E no cadastro, atualize, ok? Para isso, é muito bom saber esse caminho que eu estou falando aqui para vocês. Com o cadastro feito, vamos lembrar uma coisa. A sua inscrição vai ser válida até o último dia de inscrição que está no cronograma Nexo 4, que até esse momento é 23 de abril, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Virou a meia-noite do dia 24 de abril, o sistema fecha e a sua inscrição não será válida, para não ser enviada mais. Então, gente, é muito importante você enviar antes. Nós tivemos esse prazo total, né? De você conhecer e tal, fazer raspunho. E ter esses dias também de inscrição, tá? Não manje no último dia. Sempre vai ver, por exemplo, aquela lei de famosa, que é ou cair energia, ou a internet está muito mal, você está com pressa sempre, né? Esquente de colocar alguma coisa. Ou seja, a gente sabe, as pessoas trabalham o dia inteiro, né? Fazem muita coisa e deixam sempre realmente para a noite de trabalhar. Mas o ideal é que você não envie no último momento do último dia, ok, gente? Então, fique bem tranquilo quanto a isso. Mas você tem até as 23 horas, né? 59 minutos do dia, 23 de abril, a priori. Essa é a data de finalização da inscrição, tá certo? E a inscrição é totalmente online no Mato Goiano, gente. As pessoas, né, já estão acostumadas com o Mato Goiano, né? Mas é bom lembrar, para não editar isso, para também na sala de aula, que não será aceita a inscrição em papel. Você não precisa imprimir o documento, entregar aqui na Secult, ou mandar pelo correio, que não será aceito, ok? Fique, então, a tempo a isso. De posse, uma boa ideia, você deverá preencher o formulário e a priori orçamentária, que está dentro de cada edital. Então, você vai estar lá no Mato Goiano, está lá oportunidade, edital de teatro. Clica nele, você vai ver aqui no lado direito, aqui superior, está lá, edital, formulário de inscrição, formulário de planilha orçamentária. Vai baixar a planilha, vai baixar o formulário, vai preencher, vai transformar em PDF, e depois vai subir a sua inscrição do Mato Goiano, ok? Então, é bem importante você baixar isso antes, para poder conhecer como é que é. O preenchimento de formulário de inscrição e também do orçamento. No nosso item 8, no slide 8, tem os documentos necessários, que você não pode esquecer. Gente, olha, manchete de jornal. Não pode esquecer. Esse é o item, eu até elenquei aqui, 7.7 no edital. Esse é o item que você tem que imprimir, colocar na sua parede, ou no seu computador, e não pode esquecer. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, fazer um cartão de crédito, comprar uma coisa e não subir a casa, tem que enviar documento. Você não compra sem aqueles documentos. Não compra na casa, um carro, fazer crédito diário, ou vai no cartório fazer alguma transferência. Então, os documentos certinhos, para você colocar, aqui é igualzinho. Vocês vão perceber que esse ano, nós desblocatizamos muito o edital. Documento pessoal, todo ele é depois de aprovado. Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que você vai ter que cumprir. E se você for pessoa física, são 5 itens somente. Vocês vão ver aqui. Eu vou ler para vocês rapidamente. Todos os documentos solicitados no Anexo 1, volto a falar, as lives do Anexo 1 na primeira semana de abril. Atentem-se a isso. Ali nós vamos falar sobre documentos do projeto. O que é isso? Você acha documento do projeto? Você vai fazer uma circulação de música para o interior de Goiás. O Anexo 1 solicita, por exemplo, o cronograma, as músicas, as cidades, um trajeto que você vai fazer. Isso é mais ou menos documento do projeto que a gente fala, tá bom? Para a pessoa jurídica, vai ter que ter a cópia da inscrição estadual do CNPJ ou do MEI e documento comprovando que o representante, o proponente elencado na ficha técnica, faz parte da auditoria. Por que isso? Porque lembra que o proponente tem que trabalhar na ficha técnica sem exigência digital. Se você é pessoa física, você tem que constar como uma função na ficha técnica. Mas o PJ, o PJ às vezes é o nome, não é fantasia, é o nome da CNPJ. Você pode colocar lá o nome da CNPJ barra a pessoa que vai trabalhar no lado de tal, que pode ser o dono, pode ser o diretor ou alguém indicado por ele. Mas essa pessoa indicada por ele tem que constar aqui nesse documento, tá? Algum documento da empresa quer que aquela pessoa trabalhe com a sua empresa. Beleza? Termo de propriedade intelectual. Lembra o que eu falei? Dono da ideia? Quem for dono da ideia tem que assinar um tema que é dono da ideia, tá bom? Mesmo se você for proponente. O proponente é o dono da ideia, assina. O proponente não é o dono, é outra pessoa, também assina. Beleza? Carta de anuência ou autorização de direitos autorais. Claro, tem projetos que não precisam disso. Mas tem projetos, por exemplo, que precisam. Então, eu vou fazer a encenação de uma peça de teatro de um diretor da Maturgo, um escritor aqui de Goiás, por exemplo. Não é minha peça de teatro. Eu tenho que ver se não está do meu público e pedir a autorização dele, que pode ser na pessoa direto ou no AISBAT ou algum órgão correspondente a isso. Eu vou gravar músicas de um cantor. Eu tenho que pedir para esse cantor também a autorização para gravar. Eu vou fazer um musical sobre um texto de um poeta, uma poetisa, exemplo. Também tem que pedir. Então, vamos lembrar que tem as obras pensadas, música, texto de teatro, texto de literatura e outros. Imagens, por exemplo, eu tive fotos de várias pessoas, quero publicar o livro de fotos. Precisa ou não de assinatura de autorização? Aí você tem que entrar também se a pessoa autoriza ou não. Beleza? Então, esse é o termo que a gente pediu aqui na letra E. Letra F também é um item que depende de como você se escreve, que é o termo de acordo entre associação e associado. Por exemplo, existe a federação de teatro de Goiás, sindicato de música, sindicato de teatro, sindicato de dança. Exemplo, tá, gente? Associações ou sindicato ou federação cooperativa. Ela pode se inscrever várias vezes, mas o projeto não é dela, é do associado. Então, por exemplo, eu sou associado a alguma federação, alguma cooperativa de artistas e produtores. Então, a inscrição vai ser no nome da cooperativa de produtores culturais, por exemplo, mas a proposta vai ser minha. Como assim a cultura vai saber disso? Com esse termo. Com esse termo, você vai falar, olha, tem um projeto escrito em tal edital, tal nome, tal código, eu sou a cooperativa que está sendo a cadastrante da proposta, mas o dono da ideia. E quem vai executar a ideia não sou eu, é o Sasha, é o fulano, é o ciclano. Tá bom? Esse termo é isso, tá, gente? Então, pouquíssimas pessoas vão colocar isso. E, por fim, caso de aceite ou e-mail de confirmação da participação, currículo, da comprovação do currículo de todas as pessoas que você encontrou na ficha técnica, tá? Você vai ver aqui, a comprovação poderá ser construída por fotos, cartazes, banners, matéria de jornal, matéria de internet, e por aí vai, tá? Então, vamos ver lá, tem documentos do Nexo 1, cópia do CNPJ, comprovante que o representante da empresa trabalha na empresa, termo de propriedade virtual, carta de anuência, termo de acordo e carta de aceite. Lembrando que, sete itens, lembrando que, se você for pessoa física, que não está colocando o termo de acordo, o que não precisa, no SNPJ, são dois itens a menos, ou seja, você vai colocar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro itens somente, ou seja, são poucos documentos, a gente quer saber como a sua ideia está sendo efetivada no papel aqui para nós, tá bom? Ou seja, muito, muito atenção nesse item 7.7, vocês não podem esquecer, gente, nenhum documento sobre isso, esquecer de colocar o documento que está aqui nesse item 7.7, a sua proposta será inabilitada, clave cada recurso, né, e a resposta é exclusividade depois de análise do seu texto de recurso, ok? slide 9, aí nós botamos aqui, lembre-se o seguinte, gente, tudo isso que eu vou falar agora está no item 7, geral, tá? Você precisa assinar todos os documentos que precisar de assinatura, então, por exemplo, né, você é proprietário intelectual, então tem que imprimir o papel, assinar o papel e escanear no celular ou no escane, não pode colar a assinatura, tá? Isso não é aceito, então, qualquer documento que alguém precisa assinar, o seu convidado, ficha técnica, alguma pessoa que precisa assinar ou você também tem que ser assinado e impresso assinar no escaneado, ok? Não esqueça disso. O proponente tem que estar na ficha técnica como uma função de trabalho e proponente não é função, gente, tem muitas pessoas que colocam lá proponente não é função, tá? Diretor, coordenador, produtor, professor, ballarino, ator, músico, técnico, músico, qualquer coisa, contador, advogado, ou seja, o proponente tem que participar do projeto com uma função, na ficha técnica. O proprietário intelectual, se não for você proponente, se for outra pessoa, também tem que participar do projeto na ficha técnica, beleza? A inscrição PJ deverá constar o nome de algum membro da empresa na ficha técnica com uma função, tá? Já falei isso aqui agora há pouco para vocês, beleza? Quantos projetos acho que eu posso me inscrever no FAC? Aí é uma pergunta que vem muito para nós, gente, você, lembra, nós temos 16 editais, lembra disso? 16 editais. Então, em cada edital, você pode escrever um projeto. Então, no edital de teatro, você escreve um projeto, no edital de dança, mais um projeto, uma música, mais um projeto, e por aí em diante. Se você tiver pernas, o tempo, é o escopo de possibilidades de ação cultural em 16 editais, você pode mandar 16 propostas. Por quê? É uma em cada edital. E se eu mando uma proposta hoje no edital de teatro e amanhã eu mando outra no teatro, o que acontece? Eu tenho duas propostas, uma hoje e uma amanhã. A de hoje, que é a mais antiga, vai ser cancelada e a mais recente, que é a de amanhã, nesse nosso exemplozinho aqui, vai continuar insertando, tá bom? Em cada edital, você se escreve uma vez só. Colocou dois projetos, o mais antigo vai ser cancelado, ok? Também, gente, você poderá ser representado com associação, como eu coloquei aqui agora há pouco, né? Se eu não quero me inscrever como pessoa física, eu quero com uma associação cultural que eu faço parte, uma cooperativa de atores, produtores, eu quero que essa cooperativa faça para mim a inscrição. Então, ela vai ser a proponente, mas quem vai executar é você. Mas isso tem que até ir a cor, lembra? A cor do que eu falei, né? que é o item 7.7, lá fala sobre isso, ok? Outra coisa importante, o seu projeto escultural não pode ser executado de forma alguma antes de você receber o prêmio. Então, vamos dizer que você aprovou o projeto, a previsão do pagamento do cronograma nosso é em julho. Você não pode começar a executar o projeto em maio, junho, nem julho, só depois de receber. Recebeu o dinheiro em conta, aí você vai ter que, o gestal fala isso, você quer alterar o cronograma com novas datas, aí sim, você poderá seguir com a sua execução, tá bom? Após o recebimento do prêmio. Gente, isso é bem importante, ok? E cuidado, o projeto que não foi inscrito de acordo com o edital, de tudo isso que eu falei até agora, vai ser inabilitado ou desclassificado a qualquer momento. Então, vamos dizer que na habilitação, por algum equívoco, não foi visto que você não colocou a sua declaração intelectual, não assinou. Lá na avaliação do conselho, percebeu isso, você poderá ser desclassificado, ok? Então, gente, no nosso slide número 10, também é muito importante, acessibilidade. Vamos lembrar que acessibilidade aqui, não estamos falando de pessoas com deficiência, nós colocamos no edital a lei que rege isso, também tem o estatuto do idoso, que também tem aqui o número da sua lei, tá? Por causa disso, nós temos que pensar projetos para públicos receber, ou seja, um projeto é ter que receber a sociedade que tem em seu escopo pessoas com deficiência, tá bom? Ou seja, essa ação é para o público, ok? Mas também, o edital coloca a cota de um prêmio em cada edital para artistas perceber. Então, se você, gente, que está aqui me ouvindo é artista, pessoa com deficiência, o edital é para você, é aberto para você, você pode se inscrever e concorrer a um dos prêmios, tá bom? Por cota, ou que está por cota também, como já aconteceu em alguns casos. Para isso, se você for se inscrever como pessoa com deficiência, você tem que colocar um laudo depois de aprovado, tá? Quando você for aprovado, tem que inserir o laudo médico colocando qual que é a sua deficiência. Tranquilo? E fica atento a uma coisa. O item 8.5, letra A, B e C, lá nós especificamos para você alguns exemplos de itens que você pode colocar no seu projeto para dar acesso às pessoas com deficiência, ao público, ao seu público com deficiência. Ok? Então, se você acha, eu não sei, além de Libra, além de A, B e C, o que eu posso fazer? Tem diversas possibilidades que nesse item A, B e C, do item 8.5, lá informa, tá? Então, lembre-se disso. 8.5, letra A, B e C, você pode tirar dúvidas de como você pode fazer algo para o seu público perceber, além de Libra e além de A, o de descrição. Ok? E por fim, na acessibilidade, você tem que lembrar que, no mínimo, 50% de desconto para ingressos e eventos para idosos, né? Isso está tudo do idoso, está colocando isso. Mas também, não vamos esquecer que estudantes também têm direito de 50% de imediatura, tá bom, gente? Fiquem atentos a isso. Outro item importante que está no nosso slide 11 é orçamento. Isso é bem interessante de se entender aqui no edital. Vamos lá. É interessante que você detalhe ao máximo no seu orçamento, o custo e como você vai colocar o recurso que está prateando no FAC para pagar as ações culturais, os serviços que você contrata, os materiais que você compra, os espaços que você aluga. Por quê? Isso vai ser bem, vamos dizer, importante na ajuda da avaliação pelo Conselho de Cultura. Ele vai entender melhor o seu projeto e vai saber atribuir de forma mais justa a pontuação ao seu projeto nesse orçamento. Tranquilo? A gente detalhe, não tenha medo de detalhar projeto, detalhar orçamento. Coloca lá no nosso projeto, o seu projeto quer dizer no seu orçamento que isso vai ser bem visto pela comissão. Agora, e a última coisa, o edital fala isso, você não pode colocar o termo lá, verba e serviço. O que é isso? Eu vou botar mil reais para pagar sei lá, um balerino. Aí eu pula verba, eu não posso. Eu tenho que falar quantos mil reais ele vai ganhar. Então, eu vou botar assim, por mês. É um exemplo, oito meses, oito meses de mil reais que aquela pessoa vai ganhar porque ela vai trabalhar para mim por oito meses. Aqui tem os exemplos no slide 11 que são os exemplos de digital. por exemplo, você pode fazer um pagamento diário, semanal, mensal, um salário, um cachê, hospedagem, passagem, etc. Tá bom? Então, fique atento a isso. E muito importante, coloque somente se você for pagar com o recurso que você presteu no fundo de cultura. Se você presteu 100 mil, coloque lá 100 mil. Não põe 110 mil reais. Não põe a menos também. É 100 mil reais. Beleza? Destinhe no mínimo 5% do seu projeto para assuntos de divulgação. Gente, isso é obrigatório. Colocou 4% e está na habilitada. 3% e está na habilitada. E se você botar 10%, tranquilo, né? A mais de 5% é bem visto também. Tá bom? E aqui no edital, como no nosso slide 11, nós vemos exemplos de como você pode gastar com divulgação ou mídia. tem jornal, rádio, televisão, folder, cartaz, banner, serviços, assessoria de imprensa, comunicação, publicidade, entre outros. Então, eu vou contratar a pessoa que vai fazer a arte gráfica. Encaixa? Encaixa. Vou pagar o banner. Encaixa? Encaixa também. Ok? Outra coisa, atentar para pagamento de esbate, que a Associação Brasileira de Autores tinha atrás, ECA de cada música e entre outras associações também que recolhem direitos autorais, como eu coloquei lá no começo da nossa videoaula, você tem que ter aquela autorização. Ok? Mas isso você que vai atrás. Retenção de imposto também é bem importante. Você é obrigado a reter imposto de renda no seu projeto caso você for inscrito como pessoa física. Então, por exemplo, eu vou solicitar 100 mil reais. A gente já sabe que pela tabela do imposto de renda é 27,5%. Mas se você solicitou 20 mil, a tabela é menor. Então, a gente vai colocar aqui na videoaula, aqui em cima, quando chegar no slide 11, orçamento, imposto de renda, um link para você visualizar e fazer os seus exemplos de orçamento. até 10 mil, até 20 mil, até 30 mil, você coloca lá e vai ver quanto o imposto de renda vai bater no seu premiação. Aí você coloca aqui no seu projeto. Isso é obrigatório para a pessoa física. Não colocou imposto de renda, é inabilitado ou desclassificado a qualquer momento. E vamos lembrar que você não pode pagar com recurso do fundo, consultoria ou serviço de membro do conselho, todos os membros do conselho, titular, suplente, licenciado, membros da seculta estadual e também membros da comissão de avaliação caso haja. Ok? Então, muito cuidado com isso. Não pode pagar captação de recursos, elaboração do projeto, despesas fora da proposta aprovada, coquetel, entre outros. Então, você vai olhar no item 9.12, que lá tem tudo isso descrito que eu falei aqui agora, para você também ticar e falar, opa, eu não posso colocar isso no projeto. Colocou, é inabilitado ou desclassificado. A gente está acabando já, tá? Fique tranquilo, tem mais quatro slides somente. Ok? Vamos lá, seguimos forte para poder entender esse processo todo. No slide do 12, 13, nós vamos falar sobre o processo de seleção. O que é isso, Ságio? Lembra? Eu posso participar, por exemplo, eu sou física de acima de 18 anos, não sou impedido, tenho uma ideia, me cadastrei no mapa goiano, cumpri todas aquelas documentações que foram solicitadas no item 7.7, enviei no projeto. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, você vai acompanhar o cronograma, que tem o cronograma de avaliação, de habilitação, recurso de habilitação, resposta de recurso, avaliação do projeto de mérito, pontuação, recurso, resultado final. Isso tudo que eu falei aqui está no item de processo de seleção, tá? Que é o item 10 do edital. Ok? Então, ou seja, aqui nós vamos explicar para você o que é habilitação. Lembra que eu falei no item 7.7 dos documentos obrigatórios? nós vamos ver aquele documento. Vamos ver se você tem condição de participar e se você não é impedido. Lembra no começo da nossa videoaula? Tudo aquilo que a conversão vai ver. Se você pode participar, não tem impedimento, colocou todos os documentos, tá ok. Cumpriu a parte do orçamento também? Tá ok. E vai seguir em frente para a próxima etapa que é a avaliação. Agora, vamos dizer assim, eu não coloquei, ou a habilitação informou que você não colocou algum documento. X, aí você vai ser inabilitado e você tem direito a cinco dias de recurso. Você pode colocar lá, olha, a condição, na página tal, está lá o documento que você falou e não tem. Isso é uma espécie de recurso. Ou, se você enxergar realmente que faltou um documento e que a habilitação está correta, a comissão está correta ao inabilitar o seu projeto, você também pode abrir mão de um recurso. Ok? Mas, o recurso é para todo mundo. Se você se sente no direito, olha, falou que faltou, eu acho, ou estou apontando que tem um documento, você pode recusar em cinco dias úteis. Então, nesse processo de habilitação é isso, você é habilitado, habilitou, passa para avaliação, inabilitou, tem recurso. Depois do recurso, a comissão vai voltar com o seu projeto e vai avaliar o seu recurso. Vai dar definido e indefinido. Indefinido, acabou o assunto, não pode concorrer mais. Você já teve os seus tipos de recurso e foi indeferido. Deferiu, ele vira habilitado e passa para a fase de avaliação. Aí, na fase de avaliação, gente, é o seguinte, está habilitado o seu projeto, então, ele vai ser avaliado pela comissão que neste ano é o Conselho de Cultura e vocês vão ver que no item 10.9.1 estão os quesitos de pontuação. São cinco, alguns digitais são cinco quesitos, outros são três quesitos. a comissão vai olhar esses quesitos para ver o seu projeto e vai pontuar de zero a quatro. Você pode ter de zero ponto até oitenta pontos, ok? Então, vamos perceber o seguinte, vamos ver que o seu projeto teve no mínimo de sessenta e cinco pontos. Você está habilitado. Aqui fala no item 10.9.3. O projeto que não objeitou o mínimo de sessenta e cinco pontos, ele está desclassificado. Tá bom? Aí, eu tenho sessenta e cinco em diante, eu estou classificado. Você acha, classificado e aprovado? Não. Porque essa etapa é oitado de quê? Avaliação e pontuação. Tá? Bem claro isso para nós. Então, vamos dizer que eu tive sessenta pontos. Então, eu estou desclassificado. Eu posso ter recursos para aumentar a minha nota. Eu posso ter sessenta pontos e depois o recurso chegou a setenta, oitenta, ok? A pessoa que tem oitenta pontos e a pontuação final não tem que ter recursos porque já chegou na pontuação máxima. Agora, eu tenho setenta e cinco pontos. Eu posso ter recurso? Pode. A nota pode aumentar ou ficar como está. Tá bom? A nota nunca poderá ser inferior à que você teve antes. Na primeira vez, a avaliação eu tive setenta pontos, depois do recurso eu não posso abaixar para meia nove ou ter que ficar com setenta ou aumentar. Depende da sua argumentação, ok? Então, gente, olha só. Aqui nós estamos na fase de avaliação, classificação e pontuação. Acabou essa fase de avaliação, acabou a fase de recurso. Aí vai ter o resultado final. Aí sim, nesse resultado final, que é o dez ponto dez, você vai olhar o quê? Eu estou aprovado? Estou suplente custo dos classificados. Lembra? Aqui eu abri, depois avaliei, agora é final. Aí, vamos dar um exemplo. Nós temos vinte concorrentes no edital de teatro, criação de espetáculo. É um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho vinte concorrentes e cinco prêmios de X mil reais. Dos vinte concorrentes, dez foram habilitados e foram avaliados, ok. Desses dez, nós temos cinco que vão ser aprovados e cinco que vão ser suplentes e desclassificados. Então, vamos supor aqui que dez tem acima de setenta pontos. Setenta pontos. Mais cinco que vão ser aprovados e o resto é suplente. Vamos dizer que dos dez tem cinco aprovados, quatro suplentes em uma pessoa com quarenta pontos é desclassificada. Isso já acontece depois da fase de avaliação e recurso. Vamos lembrar disso. Então, o resultado final já superou todas as fases de recurso que você tem direito. Aí, vamos soltar uma recente final de aprovados de aprovados suplentes e desclassificados. Ok? Perante o quê? A sua pontuação e a quantidade de projetos aprovados que está no nexo 1. Lembra lá do item 2 que fala a quantidade, modalidade e valores? Então, é isso que vai ser feito, assim que é feita a classificação final. Ok? Então, só para entender aqui, nós temos habilitados, nós temos classificados e não classificados que é a etapa de avaliação, nós temos aprovados. Quem está classificado e desclassificado está concorrendo ainda na pontuação na fase de avaliação. Somente na fase de resultado final que tem aprovados esse suplente. Ok? Vamos ver que eu não esqueci de alguma coisa para vocês. A lista final sairá de habilitados, quer dizer, desclassificados vai sair no mapa goiano e no site da Secult. Agora, a lista de resultado final, aquele que vai ser aprovado, sai primeiro no diário oficial do estado e depois no site da Secult e no mapa goiano. Ok? Sacha, aprovei. E agora? estou aprovado, estou muito feliz e como vou pegar meu prêmio? Como vou receber meu prêmio para pegar minha proposta e executar? Isso você vai ver no item 11. Aí você fica bem atento ao item 11.2, 11.3 ou 11.4. Ou, por quê? O 11.2 são os documentos da pessoa jurídica, 11.3 documentos do MEI, pessoa jurídica, 11.4 documentos de pessoa física. Então, se você se inscreveu como pessoa física, aprovou, agora, depois de aprovado, você vai ter um período para poder entregar o documento no mapa goiano, também, tudo online, PDF. Você tem que ficar atento a essa documentação. Então, exemplo aqui, na pessoa física, RGCPF, comprovante de realidade do Superior Tribunal do Trabalho, comprovante da Fazenda Estadual, Municipal e Federal e os dados bancários. Gente, só isso. Lembra lá em cima, no 17.7, que são poucos documentos do pessoal física, de quatro a cinco documentos? Na pessoa física, na entrega para receber o dinheiro, são um, dois, três, quatro documentos só. Só isso. Claro, a certidão, são três em uma, Federal Estadual e Municipal. Mas nós simplificamos ao máximo esse ano aqueles sete documentos, sete de papel que você deveria entregar. Então, fique atento. Se você está confiante, está vendo que poderá ser aprovado, já vai separando esses documentos, guardando menos a certidão que tem que ter com a data depois de aprovado. Ok? Então, fique muito atento ao cronograma, ao site da Secult, ao diário oficial também e ao site do mapa. Tá bom? Esses dados de pagamento, gente, que eu falei para vocês aqui agora, está no item, no slide 14. Tá bom? Para vocês se localizarem aqui. Tá? E por fim, gente, vamos parar por aqui nesse momento. E como é inscrição, nós definimos que você precisa saber nesse momento, prioritariamente, até o item de pagamento. Tá? Mas vamos fazer uma outra videoaula mais específica, um pouco mais densa, sobre os itens 12 e 13 do digital, que é a execução do digital, as suas obrigações, as penalidades que você vai ter, se você não executar, como executar e como prestar conta. Isso é uma outra videoaula, um pouco mais densa, tá? Mais slides aqui de vocês, porque isso é bem mais importante você saber separado, tá? Do que junto aqui. Então, nós fomos até aqui o momento do item de pagamento, tá? Esperamos todos, né? Que esse slide, essa videoaula, esses slides contribuam, né? com as suas dúvidas. É óbvio, nós estamos aqui com a equipe da Secult, da Gerência de Intogedes, da Superintendência, né? De Somente de Articultura, da nossa Secretaria, Munes, né? Atentos a todas as suas dúvidas, né? Tenha vindo as lives ao vivo que vai ter, volto a falar, início de abril para você tirar suas dúvidas sobre a Nexo 1, mas também todas as dúvidas que aparecem aqui no YouTube ou, né? Nos nossos e-mails, nós vamos fazer de tudo para poder responder a contenta para vocês, ok? Mas lembre-se sempre olhar o nosso site de Mapa Goiano e nós também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, ok? Então, boa sorte para você, ponte centro conosco, tá? A nossa Secretaria de Cultura fica na Passa Cívica, aqui nos slides 16 você vai ver, né? O nosso endereço e também o Fim de Articultura fica no Octo Amar, lá no Passa Nocente, na Rua 4, ok? Aqui no nosso site, da Secult, nosso telefone, boa sorte para você e fique com saúde de todo mundo. e aí o Fim de Articultura o Fim de Articultura e aí o Fim de Articultura